E hoje, hoje é dia de recebermos a nossa personal trainer residente para mais uma aula de ginástica e vida saudável. A nossa Adriana Beckenbauer. Eu sei a menina. Beckenbauer. Oi, Adriana! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo em cima? Oi, Adriana! Tem que... Pera, João! Pera, pera, que eu tenho que dizer aqui ao pessoal que tem que estar tudo em cima, gente. Mulher que tem os glúteos traseiros bem em cima, quando dá um pum, os cabelos têm que voar, tá? Tá entendendo? Olha, Adriana! Agora me beija, me deixa na praça! Agora me espera você porque eu mandei aqui, sou anual, público, é cumprimento. Vá, mas gostei dessa entrada, portanto, o que é importante é... Ai, tá linda, Adriana! Então, Adriana, o que é que tem feito muita vida saudável, muitos exercícios, não é? Aí, exercício, ok. Que exercícios é que nos traz hoje, neste dia 22 de outubro, Adriana Beckenbauer? Então é assim, minha gente, eu hoje trago dois exercícios de matemática do sétimo ano que eu não consegui resolver em casa com meu filho. Oh, 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 Adriana, eu referi-me aos exercícios de ginástica, Adriana. Ai, ah, é que, é que, ah, oh, Joane, é que esse vosso sotaque aqui é um bocado assim, é meio que eu não entendo, né? Não dá bem para entender bem, né? Mas eu prometo, eu juro que eu vou fazer assim um esforço duplicado, né? Até porque eu tenho um avô que é português. Ah, sério? É. Ah, não sabia ter um avô português de braga. Não, por acaso é de Badajoz. Minha querida Adriana, Badajoz são os caramelos, Badajoz nem sequer é Portugal. Isso é em Espanha, Adriana. Oh, 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 Joane, mas se ele foi comprar caramelos lá, colar, e não voltou mais, eu não tenho culpa, não. Até porque ele, na verdade, é até de Elvas. Ah, oh Elvas, oh Elvas. Pai, a Adriana tem mesmo a costela portuguesa. Não, não é bem a costela, né? Eu tenho mais a penca, tenho mais a penca. Por que que eu tenho a penca? Eu vou explicar, eu vou explicar para vocês, eu vou explicar, eu gosto tanto de vocês todos. Explicar. Eu vou explicar porque assim, eu tenho a penca porque o meu avô é muito pobre, muito pobrezinho aí. O meu avô não teve possibilidade de me deixar nada, a não ser a penca. E, mas diga-me uma coisa, e em que é que a Adriana, posso me ajudar de mão? Pode tudo, eu de você, você pode me ajudar tudo, pode começar por trás. Não, 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 não. E em que é que a Adriana se sente mais portuguesa? Ai, eu me sento mais portuguesa porque eu gosto, ai eu adoro, eu adoro o Fado. Gosta de Fado? Adoro. Ai, que lindo. Ai, fico toda arrepiada, ai. Então cante lá um Fadinho. Eu canto, ah. Povo que lavas no frio e que levas com o frio. Não, não é povo que levas no frio. Não? Povo que lavas no rio. Ah, ai, é que, ah. Pensava que era o que? Que era levas com o frio. É, eu entendi que era povo que levas com o frio, né, porque aqui a temperatura aqui é muito danada, né? É danadíssima. Aí é um frio, olha, só em dezembro, Malta, eu só dou aula assim de Pilates, de Samarra. Falando verdade. Pilates de Samarra? O que mais? Yoga, só sentada numa escalpeta. Não, esquece, esquece. Eu tô a ver o pessoal de todo Samarra com o Pilates de fora ali. É verdade. A Diana sofre muito então com o frio de Portugal. É, é. Nossa, menina, isso é um horror. É um horror. Aí o meu namorado, Derlei, aí fica quieto, Johnny. Não posso, agora não posso. Aí tu tá bem, então acompanha. Aí o meu namorado, Derlei, eu já proibi ele de ir pro mar, né? Por quê? Água fria, por quê? Por quê? Porque ali entra Derleizão e depois sai Derleizinho. E aí quem sofre sou eu, meus amores. Não dá não. Bem, mas voltando ao fado, qual é a sua fadista favorita? Amélia Rodrigues. Amália. Ah, tamo junto, cara. Joga aí, vamos amá-la pro resto da minha vida. Bem, o melhor mesmo era passar ao exercício, mas estamos sem tempo, Adriana. Pronto, já falámos muito. Ah, por isso mesmo. Falar muito já é um exercício. Eu sei. Aí daí a gente tem que falar muito, porque nós temos no corpo, mano, um dos músculos mais importantes, mais fortes do nosso corpo, que é a língua. Ah, eu sabia não. É, mas é verdade. Daí a gente tem que falar muito, né? Porque exercício... Ah, vocês não podem esquecer, meus queridos, que depois do exercício, o que é que vem? O alongar? O alongamento. Mas o alongamento, o que é da língua, Adriana? Ah, mas é claro que tem que ser da língua. Ah, é? Você tá falando, você tem que alongar a língua. João, você não pode esquecer nunca na sua vidinha. Você não pode esquecer, é imperdoável. Aí, alongamento sempre depois do exercício. Então, mas tem que ser depressa, porque a gente já se alongou demais na conversa. Como é que se faz o alongamento da língua? Então vai, gente. Vou descer. Desce, desce. Vou descer só pra mostrar pra vocês aí como é que a gente faz alongamento com língua. Vem cá, você, aí. Então vai. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. É. É. Um, dois, três. Ah. Ah. Tá entendendo? Como é que é? Ah. O primeiro é assim. Um. Um. O segundo é um, dois, três. Ah. Ah. E o terceiro é um, dois, três. Ah. Ah. Ah, que lindo. Alongou. Muito giro, pareceu aqueles carrosséis da Feira Popular, que lhe ama. Ah, pois. Aí, carrossel e não só, né? Porque a língua... Menina, a língua é com a mão. A mão é das coisas mais sensuais que a mulher tem. Por quê? Porque pega nas coisas. Porque a gente sente o corpo, tá entendendo? A gente faz tudo com a mão. Até come com a mão, tá entendendo? Aí, depois, o que é que acontece? Acontece que a língua... A língua faz um milagre, né? Odriana, Odriana. A gente pode fazer mudar a coisa com a língua, né? Aqui pra nós. Odriana, tenha calma, tá bem? 10, 15, 15, 15 para a semana, tá bem? Tá bom, tá bom. E, primeiros, não dêem-lhe o comprimido, tá bem? Adeus, Adriana, beck e bala. Adeus, Jorge. Obrigado. Adeus, meu povo, que levam com frio e com a Adriana. Adeus. Adeus, Jorge. keinem. Se inscreva no canal